O Padre Biapina foi o precursor do Nordeste. Ele veio antes do Padre Cícero, antes do Frei Demião, até mesmo do Antônio Concebio. Foi um homem muito caridoso, um grande sacerdote na Serra, na Paraíba, e estendeu seus tentáculos de caridade pelo Ceará, Pernambuco, Bahia, Alagoas. E é um grande beato. Foi canonizado pelo povo e agora espera o reconhecimento, a canonização social da Igreja. Que como Padre Biapina sejamos sempre missionários, mas sobretudo missionários da verdade, missionários da Igreja, missionários do amor. Que não tenhamos medo de sair pelas veredas nordestinas, pelos sertões, pelas grandes cercas, grandes sertões veredas, como diria Graciliano Ramos, implantando o amor de Deus, a verdadeira caridade, a verdadeira misericórdia. E, sobretudo, tenhamos sempre a consciência tranquila do edificar, e parafraseando São Pio X, utilizando o seu lema, instaurare omnia crista, restaurar todas as coisas em Cristo.